Olá pessoal do canal Brasil Notícias, 26 de março de 2019, estamos de volta com mais informações e vamos falar da dupla dinâmica, Guilherme Bulas e Fernando Haddad, eles que agora são os defensores da democracia um é economista, mas não sabe economizar, o outro vive invadindo terra e blá, enfim, patrimônio público mas vamos para a matéria, eu gosto dessas matérias, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações daquele joinha, aquele like bacana, inscreve-se no canal, ajuda a gente naquela força que a gente precisa de vocês bom, vamos aqui a matéria, isso, aqui, Haddad e Bulas fazem ato por união na esquerda contra o governo Bolsonaro é o que eu sempre digo para vocês, gente, eles não estão preocupados com o Brasil, eles estão preocupados com o Bolsonaro o negócio é fazer ato contra o Bolsonaro, o resto não estão nem aí, vamos lá os ex-presidenciáveis, Fernando Haddad, PT e Guilherme Bulas, pessoal, participaram de uma reunião nessa terça-feira, 26 com o objetivo de unir a esquerda em oposição à esquerda, em oposição ao governo de Jair Bolsonaro eu não entendo, desde o começo, desde as eleições que eles vivem tentando se unir mas parece que não conseguem se unir, porque volta e meia é uma história de vamos unir, vamos unir e nunca se unem bom, vamos aqui, cadê? Pula isso aqui a vice de Bulas na eleição, Sônia Guajajara, o governador do Maranhão, Flávio Dino e o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, também estavam no ato e assinam o manifesto que pede a libertação do ex-presidente Lula da Silva PT, gente, não adianta, ó, eu falo pra vocês, o cara roda, 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 roda e acaba no mesmo lugar não tem jeito, meu pai, vamos pular aqui, deixa eu ver cadê? aqui é urgente assegurar ao ex-presidente Lula seus direitos previstos em lei e tratamento isonômico não se justificando a manutenção de sua prisão ó, olha só, hein, não se justificando a manutenção de sua prisão sem condenação transitada em julgada afirma, eu acho bacana, né, o Lula não é pra estar lá não, o cara roubou o Brasil tá envolvido nos fundos de pensão, né, o homem tá envolvido no golpe da Petrobras o homem tá envolvido no golpe dos Correios, o homem tá envolvido, a lista é grande no Triplex, lá na questão do, como é que é o negócio lá, do Guatibaia, né e os filhos de Lula, né, ricos, milionários, mas enfim vamos lá o PDT de Ciro Gomes não participou o PDT falou, tô fora cadê? reunidos nesta manhã em Brasília, realizamos um debate sobre o atual momento nacional especialmente considerando o rápido e profundo desgaste do governo Bolsonaro dizem os signatários eu acho legal, gente, essa parte aqui, né, falando, né, que é o rápido desgaste do governo Bolsonaro o governo Bolsonaro não tá desgastado porque é um ruim governo, não ele tá desgastado porque a esquerda tá aí fazendo fake news pra tudo quanto é lado ó, tem um vídeo, gente, circulando aí da reforma, criticando a reforma cara, é uma mentira em cima da outra, quem leu pelo menos 10 centavos da reforma quando assiste esse vídeo, vê o tamanho da mentira, os caras envolvem até o Chile e aí eles falam do negócio da época do Chile lá e tal, né, e criticam lá, dizendo que o Bolsonaro tá fazendo a mesma coisa o detalhe, eles mesmo se quebram por eles mesmos porque o governo que quebrou o Chile é um governo que trazia as mesmas ideias do PT, né, então tentar trazer pro Bolsonaro a culpa deles mesmo, até no Chile o Bolsonaro paga o pato, né enfim, e olha que o governo do Chile que quebrou o Chile na época era um governo que vinha no mesmo sistema do PT mas vamos continuar, a história não é fato cadê? estamos atentos e mobilizados para evitar agudos retrocessos sociais trazido por esse projeto de reforma da previdência centrado no regime de capitalização e no corte de direitos dos mais pobres afirma, eu acho bacana esse negócio dos cortes de direitos dos mais pobres só que tem um detalhe, gente uma coisa é que eles não falam eles não falam isso pra vocês terem uma ideia vai pesar principalmente no bolso dos mais ricos essa reforma pela primeira vez na história do Brasil um governo faz algo que corta, ó lá em cima no salário dos caras né um dos projetos da reforma é pra quem ganha assim que nem ministro deputado que ganha uma fortuna, né 33 mil, 39 mil ao invés de ser descontado 11% que na conta do brasileiro eu e você nós pagamos 8% os deputados e ministros são 11% você sabe pra quanto é que vai esse desconto? vai sair de 11% pra 20% aí você me pergunta, eu digo, ele vai aumentar o... não não vai aumentar a sua contribuição do INSS mas eles não explicam isso pra você, né eles não falam, eles falam assim eles falam assim, ó vai ferrar os mais pobres, vai ferrar os negros mas eles não dizem que, ah, porque vai tirar os direitos que direitos? eles não falam, eles só falam, ó vai pesar pro mais pobre, vai pesar vai, né, vai tirar os direitos mas não fala que direitos, ele não fala qual é o peso eles só falam essas coisas, né que é, enfim, é o continuar ao fazerem o que chamam de defesa da soberania nacional consideram que, por trás do suposto discurso patriótico do atual governo há na prática atitudes marcadamente antinacionais como vimos na recente visita presidencial dos Estados Unidos ou seja, soberania pra eles é nós pegar o nosso feijão como naquela época e eu vou repetir isso de novo vou ter que repetir como naquela época que o feijão custou 15 reais aqui no Brasil principalmente aqui na minha cidade que aqui, povo planta, né sai daqui pra vender imagine como não tava chegando em outros lugares a 20, 25 né, se aqui tava a 15 quando nessa época que o feijão, um quilo de feijão hoje aqui onde eu moro custa negócio de 3 reais entre 2,50 a 3,50 é um quilo de feijão por aqui pra dizer que foi caro a 2,50 né, enfim mas naquela época da dona Dilma o feijão aqui custou 15 reais o que foi que Dilma fez soberanamente e claro, né um progresso não foi um retrocesso isso pegou 60 mil toneladas de feijão e mandou pra onde? para Cuba pegou um bocado de arroz e mandou pra onde? mandou para Cuba quer dizer, pra isso isso é soberania pra eles isso não é retrocesso isso é soberania né, enfim e por aí vão, né a questão da educação que eles falam tanto, né antigamente você pra passar de ano você tinha que estudar você precisava ter sua vamos dizer era a presença e a nota né que foi o que eles fizeram hoje acabou a questão da nota você passa de qualquer jeito desde que seu nome esteja marcado lá que você foi todos os dias pra escola você passa acabou é o que eles fizeram antigamente e isso pra eles é progresso gente é progresso não é retrocesso não, o cara passar de qualquer jeito pra ter um ah, o Brasil é o país que mais aluno é aprovado então pra eles isso aí não importa de que maneira o cara é aprovado é progresso o cara ser aprovado e não reprovado né então, quer dizer eu no meu tempo eu fui reprovado uma vez por causa de um ponto um ponto o professor miserável não quis me dar um ponto pra eu passar de ano eu fui reprovado bons tempos aquele porque senão, gente eu tava com a cabeça vazia hoje eu sei pensar por mim mesmo né porque até pra estudar você tinha que correr atrás hoje não hoje você né mas pra eles né voltarmos a esse tempo é retrocesso pra eles o bom é aluno com a cabeça vazia passando diante de qualquer jeito mas vamos continuar quanto a decisão chamada de absurda de Bolsonaro de comemorar o golpe militar de 1964 no dia 31 de março manifestam solidariedade aos torturados e às famílias dos desaparecidos oh meu Deus eu tenho pena eu acho tão gente parece tão assim tão nossa como eles estão preocupados né agora eu fico me perguntando das pessoas que morreram no aeroporto quando a patota deles aí eu esqueci o nome do cara rapaz inclusive tá até no governo Dilma ele meu Deus tenta lembrar que eu não consigo lembrar enfim vamos lá gente depois a gente pesquisa pra ver né o cara explodiu um aeroporto que matou mataram pessoas ó e aí como é que fica ele presta solidariedade a essas vítimas desses terroristas ligado à esquerda ligado a eles mesmo né eles falam nos coitados que foram mortos torturados pelas milícias que foram levados pelo Lamarca que foram levados pelo como é o nome daquele cara lá meu Deus do céu a gente fala sempre dele aqui o Marighella né gente é porque a história o Brasil tem preguiça de pesquisar pesquisem quem foi Marighella quem foi Lamarca o que é que esses caras faziam sabe o que esses caras faziam ele prendia lá um sargento alguém um militar e as vezes não conseguia dobrar o cara pela torta sabe o que eles faziam eles pegavam a família do cara ó que bacana né mas Boulos fala disso não gente vamos falar dos torturadores coitadinhos vamos falar das pessoas torturadas agora torturadas por que ele não fala né que a galera dele lá pegava levava pra fazer ele torturava a filha estupravam cara estupravam a esposa do cara na frente do cara tudo isso pra impor o terror mas você vê a esquerda falando disso não a única coisa que eles falam ai os torturados ai os desaparecidos muitos desaparecidos por eles por eles por essa esquerda maldita que pegou em armas aí pra trazer um comunismo pra dentro do Brasil graças a Deus que não deu certo graças a Deus que esse momento tava igual ou a Venezuela quebrada ou nós estávamos parados no tempo como a Cuba que parou nos anos 70 e lá ficou você vai em Cuba hoje é tudo dos anos 70 vamos lá sublinhamos a centralidade da questão democrática que se manifesta na defesa do Estado de direito das garantias fundamentais no repúdio a atos de violência ó agora que bacana isso ó direitos né presta atenção nisso das garantias fundamentais no repúdio a atos de violência contra populações pobres e exploradas a exemplo das periferias dos negros e dos índios movimentos sociais eita cadê aqui peraí das periferias negros os índios não aceitamos a criminalização dos movimentos sociais uma vez que eles são essenciais para uma vivência autenticamente democrática ou seja invadir terra tomar patrimônio público né é pra isso que serve os movimentos sociais eu acho bacana aqui eles falando aqui deixa eu voltar aqui cadê explorada das periferias dos negros ah das periferias dos negros e dos índios gente vocês prestem atenção que em todos os discursos deles eles nunca conseguem colocar todo mundo num patamar que fala em preconceito eles falam em divisão eles falam mas vocês prestem atenção que eles em todos os discursos deles é quem são preconceituosos as minorias os preconceitos é o preconceito contra os negros é eles quem ficam lembrando essa maledita dessa discriminação eles não deixam o brasileiro tipo assim pensar esquecer isso aí e falar se todo mundo é igual não eles de vez em quando tem negro tem pobre tem miserável tem índio ó preconceito não gente fala sério eles não tem um discurso que eles falam assim vamos defender o Brasil o povo brasileiro não pra eles tem que ser minorias pobres negros heterossexuais homossexuais blá 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 não eles não conseguem colocar todo mundo sabe por quê? porque eles vivem disso eles precisam que exista essa esse preconceito o preconceito pra eles não pode acabar porque se acabar acaba o discurso deles fica imaginando se acabasse o preconceito se acabasse esse negócio de pobre e rico sabe qual seria o discurso da esquerda? fala pra mim gente eu quero saber porque você não vê eles falando nenhum discurso no povo não é sempre na questão tem que falar em pobre tem que falar em negro caramba o governo é pra todos não é só pra negro não é só pra pobre não é só pra ele não é só pra rico não é só pra homossexual não é só pra heterossexual o governo é pra todos é por isso que eu acho bacana quando o Bolsonaro dá um discurso que ele não fica esse negócio de pobre e rico negro, branco, preto, azul, amarelo, japonês homossexual, heterossexual ele não fica nesse negócio ele fala com o povo brasileiro a nação brasileira porque todos são iguais independente de cor acabar com esse negócio de cor com esse negócio de classe social com esse negócio de etnia palhaçada rapaz parece que eles não conseguem abrir a boca sem falar isso aqui eles precisam da miserabilidade no país pra poderem porque se não tiverem eles não tem outro argumento eles não tem outra falácia pra eles dizerem eles não conseguem aí ele encerra essa questão do movimento porque seu movimento porque eles me digam uma coisa 13 anos seu bolos 13 anos o que foi que esse movimento trouxe 13 anos de PT o que foi que esse movimento ganhou fala pra mim o que esse movimento ganhou invadir terra fazer barraco eu acho engraçado porque tu não vai morar num barraco desse que esse pessoal do MTC ou do MST mora você mora numa casa confortável meu brother acho bacana ele né ele mora numa casa confortável tem um carrão confortável você já vira o carro do bolo gente não é fusquinha não não é um um Fiat 147 não é um caixinha de fósforo não é um carrão mano é um carrão o carro do cara é bom é caro pra caramba vocês estão pensando o que tá pensando o carrinho dele a casa do cara é pobrinho ele mora pobrinho é pobre uma batata ele dá um discurso mas a vida dele é o oposto do discurso ele fala em minorias cadê que ele pega o que ele tem e divide com as minorias divide divide pinóia que divide quase me engasguei agora que nem precisa de Dilma quase me engasguei comigo mesmo né quer dizer ele divide não divide sabe qual é o papel do bolo é arrumar pegar esses movimentos sociais usar os coitados que pra mim são coitados pessoas não esclarecidas manipuláveis pessoas que são iludidas e aí vão em cima de uma promessa aí põe esse povo aqui nesses dias 800 mulheres pegaram 800 mulheres pra invadir uma fazenda pô mano cara 800 mulheres em vez desses caras procurar dar uma vida melhor pra essas mulheres em vez desses caras procurar fazer um projeto enviar pra câmara pra arrumar emprego pra essas mulheres não vão colocar elas pra invadir terra é pra isso que servem os movimentos sociais deles eu não vejo uma ação desses movimentos sociais pra dizer assim essa ação é boa eles pegam meia dúzia de movimentos sociais em cada estado aí fazem eles direitinho bonitinho né que é pra ser o carro alegórico o carro chefe pra ser a propaganda ó vamos fazer a feirinha põe lá aí tudo bacana ali sim funciona mas ali é só pra chamar atenção por trás desse negócio desse daí tem um movimento inteiro invadindo terra invadindo casa invadindo um monte de coisa e aí fica a questão que democracia é essa que ele fala aqui né deixa eu ver né ah antes que eu esqueça né ele fala em democracia vocês viram que dona Gleisi Hoffman já fez né deu um ultimato quem votar a favor da previdência vai sofrer consequências então é engraçado né eles criticam tanto o Bolsonaro porque ele diz que o Bolsonaro tem um discurso de ódio mas você não vê Bolsonaro proibindo de ninguém de votar no que quer não vocês tem que votar nisso aqui não você não vê ele falando isso você não vê ele coagindo ninguém mas a Gleisi Hoffman corrigiu botou medo na galera aí dos senadores do PT e dos deputados se votar já sabe a giripoca vai piar é esse governo Boulos que você fala que é tão democrático é esse a União da Esquerda vem ensaiada a União da Esquerda foi ensaiada em diversas oportunidades desde a eleição do ano passado a insistência de Lula em manter sua candidatura até o limite em manter o PT na cabeça de chapa porém afastaram aliados quer dizer essa insistência deles até hoje vocês veem gente o PT não trabalha pra vocês que votaram neles não vocês ficam acreditando no PT porque vocês querem o PT só tem duas pautas só tem duas pautas uma Lula livre outra e contra o governo e dane-se o resto eu falei aqui no outro vídeo o seguinte se o PT tivesse preocupado com você brasileiro se o PT tivesse preocupado com com a a a a a questão de direitos com a questão de de contribuição sabe o que o PT tinha feito o PT teria apresentado uma contraproposta como muitos partidos fizeram e aí o PT apresentou uma contraproposta sabe por que o PT não apresentou uma contraproposta porque ele sabe que pra apresentar uma contraproposta ele tem que aceitar o fato que o Brasil está quebrado e eles não querem aceitar esse fato quer dizer eles aceitam eles só não querem que você aceite isso por isso que o PT não apresentou uma contraproposta porque na hora que o PT apresentasse uma contraproposta ele estaria dizendo Bolsonaro está certo vocês acham que eles vão dizer que Bolsonaro está certo eles preferem ver o país afundar na lama igual a Venezuela mas não dão um braço a torcer igual o Maduro Maduro está lá contratou Maduro que mandou flores para Lula que Lula mandou até os parabéns para ele Glaze Hoffman lambeu a bota dele lá enfim na posse dele sabe o que ele fez agora ele contratou mercenários vindos da Rússia passados pela Síria é esse governo democrático gente que o PT é muito bacana quer dizer está aí não apresentou uma proposta para mudar qualquer coisa não o propósito deles é gastar o dinheiro fazendo vigília na frente de Curitiba é gastar dinheiro viajando de um lado para outro o seu dinheiro é viver gritando Lula livre Lula livre e o povo preso povo preso povo preso mas de resto e não dão nenhum fato prestem atenção nos discursos deles eles falam em minorias em negros em mulheres em homicídio violência eles falam que a Previdência vai tirar direitos mas que direitos e quando eles falam alguma coisa é mentindo porque lembra eu trouxe um vídeo aqui dado o desafio da Glaze Hoffa ela desafia no Bolsonaro dos 400 cara ela mentiu mais do que o próprio diabo até pacto vocês lembram que eles queriam fazer com o capeta depois você vai ver que é por isso que o negócio não está andando porque fizeram o pacto e o capeta é mentiroso está passando a perna nele não sei enfim vamos continuar aqui Ciro foi o principal opositor ao movimento tendo sido tendo sido cadê sim foi opositor ao movimento tendo sido seguido por uma ala do PSB e de outros partidos os políticos reunidos nesta terça expressaram o desejo de ampla unidade no campo democrático essa palavra é que eu acho bacana democrático para resistir aos retrocessos e oferecerem propostas progressistas para o Brasil que propostas progressistas são essas gente eles passaram 13 anos no poder o que foi que eles fizeram de bom para o Brasil fala para mim deu Bolsa Família primeiro Bolsa Família não é deles é do tempo do Fernando Henrique ah o Luz para Todos gente o Luz para Todos vem de antes do Fernando Henrique ah o o ProUni cara o ProUni vem da época militar da ditadura como eles chamam o ProUni foi criado naquele tempo tudo que o Lula fez foi mudar de nome mas o projeto é o mesmíssimo mesminho e aí o povo acredita ah o Lula fez o ProUni o Lula fez o Luz para Todos minha casa minha dívida e por aí vai blá 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 gente nesse minha casa minha vida né minha dívida por assim dizer vocês não sabem quantos milhões eles roubaram vocês lembram quando a Dilma isso na época que a Dilma se elegeu a Caixa Econômica Federal a Caixa Econômica Federal se recusou a dar andamento ao próximo ao projeto porque ela quem estava bancando o projeto se recusou por falta de pagamento por falta de pagamento dinheiro desviado e você pagava todo mês seus 50 reais seus 60 reais mas para onde é que ia esse dinheiro né eu tenho aqui casas aqui perto da minha cidade tem aqui nas duas cidades aqui que são né a gente fica aqui entre Arapiraque e Palmeira dos Índios uma data do outro nas duas cidades nós temos projetos do Minha Vida Minha Dívida Minha Casa Minha Dívida parados desde o tempo do governo Dilma o mato tomou de conta dinheiro público jogado fora isso de antes da eleição de 2014 jogado fora dinheiro que foi ó acabou é esse governo que vem aí defende que vocês querem apoiar que defende diz que fala em direitos que fala sabe por que eles estão preocupados com a reforma da previdência porque a reforma da previdência vai fazer uma coisinha que pra eles não é boa vai fechar a torneira da roubalheira vai tornar mais difícil vai ter que apertar a boca do saco o saco tá na boca bem aberta o dinheiro só cai encher eles embaixo enchendo o borro como diz o ditado acabou a molezinha e é por isso que o retrocesso pra eles não é retrocesso pro Brasil o retrocesso é em relação as contas bancárias deles que estavam enchendo aí vão retroceder vão esvaziar agora esse é o retrocesso do Guilherme Boulos olha só o que eles criticam do Bolsonaro porque o Bolsonaro vai fazer o negócio da comemoração de 64 gente se vocês soubessem é porque a maioria de vocês como eu eu nasci em 70 78 né quando eu já vim começar a pegar a ciência da coisa já era finzinho aí já tava né mas o meu pai viveu nessa época meu pai faleceu com 69 anos de idade já foi agora aqui em 2011 meu pai nessa época viveu né nesse período e ele me contava como era esse período e eu digo pra vocês deem graças a Deus que nós passamos por esse período militar porque se o Brasil não estivesse não tivéssemos passado nesse período militar o que vocês viram em 13 anos sucumbidos na mão do PT nós hoje nunca mais nós hoje nem dá nem pra se vocês acharam muito a roubalheira em 13 anos do PT num governo democrático vocês imaginem se os caras tivessem assumindo assumido o Brasil na época do regime militar se eles tivessem tomado o comunismo tivessem tomado o Brasil naquele tempo nós hoje éramos escravos do Estado do Estado certo é isso que nós seríamos o canal Brasil Notícias trazendo a informação até você do PT Obrigado.